Preparado para a minha indicação de filme ou de série? Então acompanhe esse vídeo até o final, que é sobre isso que vou falar hoje. Se você não me conhece, é muito prazer, eu sou Priscila Brescinde, sou escritora, palestrante, estou aqui no YouTube, num desafio de 365 dias, onde todos os dias eu trago um vídeo novo para compartilhar o meu desenvolvimento pessoal. Eu não estou sozinha nesse desafio, tenho mais três companheiros, o link desses três companheiros está na descrição aqui abaixo. Hoje eu vim trazer uma indicação de série, e é uma indicação de série muito grande, então prepare-se muito tempo para você ver aí, para você dedicar. Eu ainda estou na primeira temporada, mas ela já tem sete temporadas. É uma série que foi lançada em 2014, não sei te dizer exatamente por qual extreme, mas é uma série da Marvel, é a série Flash. Então a sinopse da série é que após testemunhar um estranho assassinato, o Barry Allen, ele começa a investigar o que aconteceu com a mãe dele, mas aí ele sofre um acidente e ele começa a criar esse poder de ser muito rápido. Então, o que eu aprendi nessa série? Já adianto que todas as vezes que eu falo o que eu aprendi na série ou no filme, acaba saindo spoiler. Então, se você não gosta de spoiler, para esse vídeo agora, vá ver alguns episódios aí, depois você volta aqui para ver os pontos que eu vou falar. Já adianto também que esse não é uma série para crianças. Não sei te dizer exatamente qual é a idade indicativa dessa série, mas provavelmente deve ser 14 ou 16 anos, né? Tem algumas séries de assassinato, então não é o ideal para as crianças. É claro que a gente consegue ver e aprender com qualquer série, mas a gente tem que ter esse cuidado aí do que as crianças podem ou não podem ver. Então, eu vou citar quatro pontos que eu aprendi. Eu ainda não terminei a série inteira, nem daria, porque cada temporada tem aproximadamente 23 episódios. Então, cada episódio tem 40 e poucos minutos. Então, tem que desenvolver muito, muito tempo aí se dedicando a essa série. Eu até disse já anteriormente que eu nem gosto muito de série, justamente por ter que ter muito tempo aí, me dedicar muito tempo para ver até o final. E como uma é continuação da outra, mesmo que uma da outra seja independente, sempre tem alguma coisa que continua. E aí, se for direto para o final, você não entende alguma parte. Então, fica difícil de você não ver episódio por episódio. Eu estou na primeira temporada ainda e os pontos que eu aprendi, eu vou falar com respeito a essa primeira temporada. A primeira coisa que eu aprendi é sobre acreditar no impossível. Então, nos primeiros episódios, se eu não me engano, até o sexto, fala muito, principalmente a amiga dele, a Iris, ela fala muito sobre acreditar no impossível. Até porque tudo aponta de que quem matou a mãe dele foi o próprio pai. Então, não tem nenhuma prova física, material ali da investigação da polícia que prove que não foi o pai. Porque tem o DNA do pai no corpo da mãe. Então, tudo aponta para o pai ser o assassino. Tanto é que nessa série já faz 14 anos que o pai dele está na cadeia. Então, a Iris sempre insiste em acreditar no impossível, porque ele acredita que não foi o pai dele que matou, que foi uma terceira pessoa que estava ali na cena do crime, mas ele não consegue provar, ninguém consegue ver, só ele que viu, ele era um moleque de 11 anos. Então, em acreditar no impossível, no sentido de que a gente realmente tem que ver a possibilidade de algo diferente, algo que as pessoas comuns não estão vendo, né? E aí, quando a gente tem essa visão de acreditar, tem essa fé de acreditar no impossível, as coisas começam a se tornarem mais possíveis. Então, todas as coisas são impossíveis até que alguém vai lá e faça. Então, acreditar é o primeiro passo. A segunda coisa que eu percebi também, sobre que as nossas ações têm consequências. Então, tudo que a gente pensa e que a gente torna isso uma ação, a gente faz isso, é consciente ou inconsciente? Ela tem uma consequência. Então, lá nessa série, o que é o dono de uma... o que faz o teste do acelerador de partículas, ele toma várias decisões erradas. Ele sabe que aquela máquina que ele fez, o acelerador de partículas, ela está prestes a explodir. E mesmo assim, ele continua insistindo, né? E aí, ele percebe, depois de muito tempo, que tudo tem consequência. Então, ele fez uma escolha e tem a consequência. Então, que sejamos nós também a perceber isso, né? Qualquer coisa tem consequência. Então, se a gente escolhe levantar mais cedo, acordar mais tarde, se a gente escolhe respeitar o outro, ou de se respeitar, falar do que a gente quer, tudo vai ter uma consequência. E aí, pode ser boa ou má, né? Então, prestamos atenção nos nossos atos, principalmente nos pensamentos, né? Algo antes dos nossos atos. Outra coisa também é de ver além das aparências. Então, lá tinha vários metahumanos, né? Depois dessa explosão, que se transformaram em metahumanos. Eles tinham alguns poderes e eles utilizavam esses poderes para o mal. E aí, muitos tinham aparência comum. E aí, o Barry Allen, ele conseguia perceber, né? Que muitas pessoas tinham alguma coisa errada, né? Até o pai dele adotivo, né? Que é o policial, também consegue perceber muitas das coisas. Então, será que a gente tem essa percepção de ver além das aparências? Quantas vezes a gente não se engana, né? Diz que a primeira impressão é a que fica. E aí, julga a pessoa, rotula a pessoa pelo que a gente viu no primeiro momento. E nem sempre é assim. Se a gente consegue ir além das aparências, a gente consegue fazer amizades, mais amizades, amizades melhores. E consegue também respeitar as pessoas sem julgamento, né? Então, ir além das aparências é importante. E aí, o policial consegue perceber, né? Que o dono desse laboratório, o Star, ele tem alguma coisa errada, né? Ainda não descobriu o que é, né? Até a parte que eu tô, ainda não descobri exatamente, né? O que ele tá fazendo ali de errado. Só mesmo que ele insistiu em continuar com o acelerador de partículas, mesmo sabendo que ia explodir. Mas tem mais coisas aí pra descobrir. E o policial tá vendo que tem alguma coisa errada. Então, sejamos nós a olhar além das aparências. E o quarto ponto que eu vou citar aqui é reconhecer que todos nós, nós temos um superpoder. Nós somos pessoas extraordinárias. Cada um com a sua individualidade. E muitas das vezes a gente acha que superpoder é levantar o carro com uma mão só. Superpoder é ter uma visão que nem a do super-homem, é poder voar. Mas não é só isso, né? Que é o nosso superpoder. Nosso superpoder pode ser algo simples, como um sorriso, como uma escuta ativa, como realmente olhar pras pessoas sem julgamento. Qualquer coisa que saia do normal pode ser um superpoder. Até a palavra meta-humano, eu fui pesquisar no dicionário o que significa e eu percebi que é um humano com superpoderes. E essa palavra também é utilizada aqui no nosso meio do desenvolvimento pessoal, uma pessoa que tem controle emocional. Então, qualquer coisa que saia do comum, que saia ali da rodinha, que saia do efeito manada, pode ser considerado um meta-humano. Então, reconhecemos o nosso superpoder. Até nessa série mesmo, tem alguns que eles não foram totalmente modificados por causa dessa explosão. Como, por exemplo, a doutora lá, que é biomédica, e mais um outro rapaz também, o Cisco. Porém, eles têm habilidades de eles terem estudado bastante, de eles terem habilidades tecnológicas. Então, também é utilizado ali um superpoder. E às vezes a gente também tem algo que realmente ninguém mais faça igual. Então, reconhecemos isso como nossa habilidade, como nosso dom natural e utilizemos isso a nosso favor para nos avalavancar, para nos levar mais próximos dos nossos sonhos, para nos levar mais próximos de seremos pessoas melhores. Então, gostaria de trazer esses pontos aqui. Não sei dizer se eu vou continuar vendo essa série, porque realmente demanda muito tempo. Mas é uma indicação bem legal. Quem gosta de aventura, quem gosta de ver aí vários pontos aí para aprender, tem muito a aprender nessa série. Então, eu te convido para me acompanhar no restante do meu desafio 365. Já está chegando ao fim, mas eu vou continuar com o canal. Então, eu te peço também uma sugestão de tema, uma pergunta, pode deixar aí nos comentários. Se você não gosta de deixar nos comentários, deixe no meu direct do Instagram. Me acompanhe nas outras redes sociais. Se você chegou aqui agora, é novo, não sabe que desafio é esse, te convido a se inscrever para ser notificado dos próximos vídeos e a ir até as playlists, onde tem uma playlist com esse nome, Desafio 365. Também tem playlists separadas, como só a indicação de filmes e séries, só a indicação de livros e só a parte de reflexões. As dúvidas de psicanálise também. Então, tem muita coisa aqui. Eu tenho mais de 400 vídeos, tem muita coisa para que eu compartilhe sobre o meu desenvolvimento pessoal. E te convido, faço um convite muito especial para conhecer o meu livro na Amazon. Esse é meu livro, O Poder do Magnetismo Pessoal. Aqui tem os passos necessários para que qualquer pessoa goste de você. É um livro fininho, objetivo, não demora muito tempo lendo. Tenho certeza que você consegue ler num único dia e as ações aqui são muito práticas. que realmente fazem muita diferença na sua vida. Continua fazendo diferença na minha vida, tenho certeza que pode contribuir com a sua. E acompanhe também meus três companheiros de Desafio, que é o Ina Carvalho, do canal Visão Estratégica, a Rosilene, do canal Estudo Um Pouco, e a Lúcia Martins, que fala de autoestima com foco no desenvolvimento pessoal. Abaixo do vídeo, na descrição, tem o link desses canais, o link do meu livro e o link das minhas redes sociais. Muito obrigada por ter me acompanhado até aqui. Tudo de bom para você e até o próximo vídeo.